Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Bora lá Quantas vezes eu falei Pra que você nunca me noquisse assim E me deixou sem que eu sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim eu vou pensar Diga pra mim eu vou pensar Diga pra mim eu vou pensar